A Prox, Kled? Não, que Kled? Skarner. A comp do puxão sem blitz não rola, pô. É, sem blitz não rola, cara. Ah, cês já lançaram, mano, a comp do... A comp do Kinaki Up lá, então? Vai jogar de quê? Support? E o Toe Jungle. Cê quer bambu, rapaz. É Markinvombot? Que silêncio é esse aí do streamer, mano? Ah, velho, eu tô falando pra caralho. Tava mutado, velho. Tô toda vez, mano. Caralho, o time dos caras, cês tão ligado que... Mas não ganha esse aqui nunca, né? Fale por você, irmão. Fale por você. Fale por você. Vambora, então, velho. Gostei. Fala, Markin. Qual que é a comp do dia? Galera, a comp da Kikada Violeta. O Nautilus faz Kikar. O Alistar Kiko, o Rakão, o Malfight, Chogabau. Quero ver quem aguenta. Apeludo. Ô, vamos ter que dar o invad. Vem cá, vem cá, a comp da Kikada. Vem cá, vem cá, confia, confia. Por aqui, confia, confia, confia. Calma aí, calma aí, que eu tô jogando na Kikada, mano. Eu vou flashar. Ó, os caras, que 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 que? Relaxa, relaxa, relaxa. Ô, calma, como você vai atacar? Vem cá, entra aqui, entra aqui, entra aqui, vem cá, confia. Pegou o Vian, pegou o Vian, pegou o Vian. Vou flashar nele. Tá facinho, tá facinho. Então pega, então pega. Calma, 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 calma. Então pega, então pega. Pegou, pegou, pegou. Cadê o Flash? Kikou, kikou. Levantei. Kikou. Vai, 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 vai. Kikou. Vai, Desica, vai, Desica. Flash W. Putz, mas não tem mais Kikada. Tem Kikada. Vai, 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 vai. Kikanejo, vira na Diana, vira na Diana. Diana, ajuda a menina a sair, galera. Tá bom, tá bom. Nós volta, nós vira, nós vira. Ai, compi da Kikada, compi da Kikada, bora. Vem família, vem família. Vem, 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 vem. Cyberbrito, Cyberbrito. Lá, Lulu. Pega aqui. Bate aqui. Bate aqui. Sai aí, a caça caiu, a caça caiu. Bate aqui. Bate aqui. Ai, meu Deus, eu ruim. Faz um campo com o Vian. Vai, Viano. Vai, Topiano. Você, Viano. Você, Viano. Você, Viano. Você, Viano. Boa. Valo, trouxa. Vamos, moleque. Vai embora, vai embora, Viano. Vai embora, que a gente vai matar aqui embaixo, aqui. Ih, ajuda. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai, vai, pega o seu nível 2. Tô chegando, Viano. Peguei, peguei. Ele está aqui, ele está aqui. Aqui, 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 aqui. Põei, põei. Põei. Levantou. Kikou. Flashou, flashou. Flashou, flashou. Tira no red. Ou no Golem. Se liga, vou usar a flecha aqui sim. Vou dar a lixa aqui, tá? Faz em, Viano. Faz em, Viano, faz em, Viano, faz em. Não dá, viado. Então vai, base. Copa da quicada! Ó, vai, 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 vai. Kikou, kikou. Caralho. Kikou muito, Marquinhos. Kikada maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui é só assim, ó. Ixi, melhor não fazer, não. Calma aí. Tô, ó. Não, vou voltar com o outro. Que que é legal, Marquinhos. Que que é legal, que que é legal. Não, fiquei com vergonha. Calma aí. Calma, calma. Nossa, eu tô um pouco atrasado aqui, hein, tropa. A Diana também, filho. Ele morreu nível 1 ali pra nós. Pera aí, pera aí, pera aí. Viano, viano, ó. Pegou, kikou. Kikou. Isso aí. Kikou, hein. Continue, tô indo, tô indo. Vai, vira, vira, vira. Tem quicada? Quanto? Tezinho. Kikou? Foi. Continua. Continua. Continua, não para, não para. Faz corpo, não para. Ô, parceria, leva a sério. Que nós tá levando a sério aqui, velho. Quase solei, meu Pitch. Aqui nós tá fudando, velho. Tá ligado, velho? Vai sem tapar a tropa. Ô, bot SS, viu? Onde que eu já tô indo? Você tá vendo com onde que eu já tô indo. Beleza. Ô, se a Ravine não ficar fedada, mas ganha, hein, velho. É depois do saco. Ô, porque quase tá nível 5, velho. Vamos evitar, vamos evitar. Tenta aqui cair de longe. Tenta aqui cair de longe. Do seu jeitinho, do seu jeitinho. Quase, hein. Ah, não pegou. Que mentira. Bom que ele gastou o E, ele gastou o E. Então pode bater macho, hein, ó. Se liga, vou pegar ele. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Já era, já era, já era, já era. Aham, já era, já era, já era. Não pegou nada, Marcos. Peguei, mano. Confira, hein. Confira aí, ó. Confira aí, ó. Subo, subo, rebolando, chamando o seu nome. Ó, aqui atrás. Vai, 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 vai. Mata e sai. Mata e sai. Vem lá, a gente joga, a gente joga, vai. Subo, subo, rebolando, chamando o seu nome. Vai, que calma, vai, que calma. Quicou. Isso foi insano, viado. Ué, parece que o Rakan caiu do top. Eu vim ajudar. Que zica, na moral, esse combo. Vamos embora. Vamos embora. Cara, olha o nick da Riven, véi. Aprecio mamas. Tá vendo que eles estão com medo, né, pai? É, eles estão recuando. Freeze aí, freeze aí. Ele vai perder XP, véi. Posso, posso? Tô aqui, tô aqui. Tô, tô, vem. Vem aí que eu pego. Vem aí, que eu pego. Vem aí, que eu pego ela. Virou gatinho. Ficou. Beleza, beleza. Ah, flashou, 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 flashou. Caralho, a Riven tá com 40 mais de farm que eu, mas eu... Relaxa, relaxa, irmão, relaxa. Relaxa que ela vai ficar nisso, tá? E aí, família, e aí, família. Pode vir, pode ir. Alulu, 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 vai, 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 vai. Até o final. Kika, kika, rebolando. Kika, rebolando. Kika, rebolando. Kika, rebolando. Kika, rebolando. Kika, rebolando. Suba, suba. Tem o flash, tem o flash. Então vem, ó, ó, ó. Viana passou por aqui, tá? Uh. Brincadeira. Volta. Puxou, vazou, puxou, vazou. Aquela... E essas larvas que vai nascer, hein, véi? Eu tô pensando em ir lá com vocês e nós matar o Riven. O Britão puxa mid e a gente vai lá, que tal? Mano, que ideia genial, Marquinha, que você teve. Tô aqui, Britão. Quer fazer um chase aqui nela aí? Que isso? Suba nessa brincadeira aí, hein. Seu família, boa. Vamo lá pegar... Mano, é que eu tô pra kikada, mano. Se eu não for pra kikar, nem quero. Acho que você fica bot, que bota fé, véi. Eu vou bot, vou ficar bot. É, porque aí você prende os cara aí e nós ficará vantagem imunomérica aqui. Vamo que vamo. Pode fazer, pode fazer, véi. Que o cara vai passar aqui, não. Tô de guarda. A Riven tá começando a vir. Olha, meu guarda vai kikada. Tem que ter fight, hein. Acho que vai ter que... Beleza, tô começando a sair, tô começando a sair. Na real, véi. Vamo pra cima, vamo fazer eles ficar. Oh! tá o Riven, tá o Riven. Tem aí também que é compre. áfica, tá um use. Fica legal. Subo, subo, rebolar. Não, eu não sou mano, meu nome é o nome. Noi, poxa. Ó, você ta irresponsável, vim vindo. Ó, com vontade. Ó, vou fingir que eu não tô vendo. Vem, vem, vem. Vou fingir que eu não to vendo. Ó lá. Pegou. Vai. Subo, subo. Adiante, 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 adiante mesmo, adiante... Nossa, o Riven vai chegar, vai cac... Vim vamo jogando, agora, já gaga. Eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult, eu tenho ult. Tem que ir, tem que ir, esse bobo aqui, esse bobo, esse bobo é ele, é ele. Relaxa, 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 calma, fica, fica aviando, fica, fica meu pit, fica meu pit bobo. Cadê o Alistoro? Eu fiquei sem mana, eu fiquei sem mana. Subo, subo. Debolando. Vai Brito, vai Brito, mata esse bobão Brito. Toma. Boa, boa família. Tá se divertindo no bagulho. Subo, subo. Que porta que você vai fechar aí? Vou pegar aqui, subindo e rebolando, se liga. Subindo e rebolando e chamando o nome dela. Subindo e rebolando e chamando o nome dela. Cadê, cadê? Flashou, flashou. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Subo, subo, só que cá. Morde ela, pai, morde ela, pai. Ai. Ai. Ela lutou. Você consegue sair? Calma, calma, calma. Aqui dá. Ai, ai, ai. Relaxa, vai jogar, vai jogar esse aqui ainda. Ai, também. Vai jogar, tô chegando, tô chegando. Beleza. Faz que ficar legal. Tô chegando também, tô chegando também. Vem, vem, vem. Subo, subo, subo. Subo, subo, subo. Ganha tempo, ganha tempo aqui. Vai, Marky, vira, vira, Marky. Ai, claro. Calma, nesse aqui. Slow, 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 que é nóis. Arvim tá aqui, velho. Arvim tá aqui. Sai, 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 sai. Arvim é foda, arvim é foda. Gritão, vem, vem, vem. Gritão tem ult. Tem. E aí, e aí, e aí, e aí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Nossa. Vai quicar de novo, vai quicar de novo. Quicou. Continua. Eu tô indo, só mata. Continua, continua, continua. Pega vindo, pega vindo. Eu tô assim, eu tô assim, calmo. Pegou, pegou. Ai. Tô muito... Ó, já aqui, já aqui. Cê pega vindo. Ai, saiu. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Aqui é Drake, Drake, Drake. Faz legal. A Arya vai vim aqui, a Arya vai vim aqui. Tô zoninhando ela. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou fazer ela quicar, hein. Kikou morreu, Kikou morreu, Kikou morreu. Kikou morreu, Kikou morreu. Faz o Drake, faz o Drake, faz o Drake. Eu tô. O Drake, o Drake. Não precisa do Drake, senão fodeu. Tomara que passei a alma de fogo. X-Tec tá bom, CDR pra nice. Tem Aralto, ó, a Diana tá indo pro Aralto lá, véi. É deles, né não? Será que a gente vai lá, véi? Que cês acha? É deles. Mas a gente vai, a gente faz eles quitar. Eles demoram, hein, véi. Demoram, véi. Tô chegando aí. Bora, bora. Subo, subo. Vai, Brittão. Gente boa. Ó, Kikou um. Kikou. Ah, mano. O boneco do cara é liso, né, mano? O editor corta essa play aí. Deixa não. Ó, primeira Kikada. Cadê? Segunda Kikada. Terceira, ó. Kikou. Estunou. Rebeta. Aonde, ó, Zecurubu? Ó, ó, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, tô na arinha, na arinha. Eu vou TW, eu vou TW. Continua, 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 continua. Continua. Ó, pegou, pegou. Vindo, vindo. Eu vou pegar ela, confio em mim. Confio, confio, confio. Confio, confio. Kikou, Kikou. 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 Tá sem ult, tá sem ult, ela. Só mata. Sai daqui, você tá tancando a vinha. Que isso, cara? Tem ult? Ah, velho. Ele tem ult toda hora, irmão. Toda hora. Vou embora. É cinquenta sub no mínimo aqui, ó. Kikada sua na câmera. Aí eu animo. Aí eu faço, velho. E aí, rapaziada. Vamos? Paquinha. Deixa eu testar algo aqui, se liga. Vou fazer ela perder catapa, ó. Hã. Dive, dive, mano. Poucas ideias aqui. Poucas ideias, vai. Dive. Ah, essa aqui é de Pitbull. E aquele bot lá, velho. Aqui é de folgadinha jogando na moral, velho. Oi, é Santiana. Ah. Zé Curubu. Ô, Zé Curubu. Subo, subo. Vem, 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 vem. Meu Pitbull toca. Vem, 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 vem. Tem que ser tudo na Riven. Tudo na Riven. Tudo na Riven. Uhul. Eu pego, eu pego, eu pego. Tá bom, tá bom. Nós empolgou. Nós empolgou, nós empolgou. Empolgou, 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 empolgou. Ari, Ari, cuidado, cuidado. Cuidado. Nós não matem ela, nós não matem ela, nós não matem ela, velho. Infelizmente. Graças a Deus. Vamos que vamos, meu Pit. Vamos que vamos, vamos que vamos. Chama no meu nome. Sou mó danudo aqui, ó. Pá. Toma. Tô chegando, muito forte. Muito forte aí, eu tô chegando. Dominamos, dominamos a orangueja aqui. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle até o momento. Ó, os caras estourou o Zoya aqui. O que, 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 o que Vem! Mentira que você morreu, caralho! Que massa! Que massa! Vambora! Que massa violenta! Nossa! Vamo embora, vamo embora! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pra casa, pra casa. Ó, Marquei porque fogo do horizonte para estar, cara, é a comp da Kikada, mano. Eu cliquei aqui na loja e entendi mago, foi o primeiro que eu vi, véi. Perfeito! Vamo sair, vamo sair, é que tá ruim aqui. Cara, o foda é que nossa comp não tem Siege, né, mano? Nós é tudo melee, véi. Mano, não tem Siege, Marquei, mas sabe o que a gente tem? Que é o mais violento? A Kikada. Nossa, a Kikada é muito bruta, Marquei! Presta atenção, rapaz. Agora eu acordei, agora eu acordei, ó. Acorda pra vida, rapaz, ó. Cara, vamo focar em levar aquele top ali, acho que é melhor, véi. Vamo buscar, vem cá, Siege, chega aí. Tô tentando, Pitch. Ó, tá subindo geral em você, tamo subindo também, irmão. Lancha aí, Siege, lancha aí, Siege. Presta atenção no mapa, irmão, presta atenção no mapa, irmãozinho, vai ter uma área aí. Eu tô pensando, meu Pitch, eu tô pensando aqui, meu Pitch, ó. Tô vivo. Kikô, Kikô, Kikô. Kikô! Kikô! Que lindo! Kikô! Dudô! Kikô! Boa! Pega, 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 pega. Meu Deus, pegou. Kikô. Kikô, Kikô. Rebola! Eu tinha um cachorro que chamava Kiko. Chama no meu nome. Nossa, que Kikada mais vira. Qualidade, hein, mano. Qualidade, cara. Opa, preto, vamo manter o foquinho nessa aqui pra não ganhar mesmo. Não, não, vai ganhar, véi. Vai ganhar, véi. Eu tô tryhard, véi. Eu tô tryhard. Demoro? Não, isso aqui dá um, tá ligado? Um buff, né? Dá uma revisada, é. Tá. Relay nunca, céu. Tô quase de item. Fazer relay pro Alistair, eu vou me sentir um otário, véi. Aqui, ó. Vamo puxar aqui, vamo puxar o bot aqui. Ele tem. Sempre senti dano. Tá sem ult, tá sem ult. Folgada, folgada, folgada. Ah, ela tinha flash. Flashou, dog. Relax, tá de botão, eu tenho flash extra, pega nada. Drag. Vai, vai, vai. Vamo fazer a torre. Faz a torre. Ó, Tina, top lá vindo. Tô ligando no limite. Ó, opa, opa, opa. Ui, a gente faz a maracutaia aqui, a gente faz a maracutaia aqui. Cara, que Diana é otário, véi. Na moral, véi. Mano, sempre tem um otário pra acabar com... Sempre tem. Tô ligado. Hum, tem mais de aqui. Peguei, peguei, peguei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, ficou legal. Calma, calma. Eu tanko, eu tanko, eu lá. Matou a bolinha. Boa, boa, boa. Esse aí drag, esse aí drag. Drag, Viano. Ele vai me matar eu. Ele vai matar eu. Acho que a Diana vai voltar pra esse top aqui. Ela vai bater no mid já. Vamo lá no mid já. O Kidiana é otário, véi. Vamo lá, véi. Netflix com pipoca. Vamo que vamo. Pegou, Viano R. Ó, quicou um. Quicou dois. Quicou três. Vamo pro drag, vamo embora. Deixa eu comer esse drag aqui, hein. Lá ele, lá ele. Lá ele, lá ele. Ixi, é seu tipo, né? Eu vou pegar meu item lá e dá pra ir em battle. Pode startar, véi. Pode startar, véi. O bagulho é doido. Vou lá guardar pra nós. Vou ter ult pra esse barão também. Vamo que vamo, meu speed. Vai ter que virar nos caras, hein, tropa. Relax, relax, termina, termina. Foca em terminar, foca em terminar. Confira no J. Bora, bora. Termina, termina, termina. Agora, 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 agora. Come, 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 come. Isso. Nunu, Nunu. Foca a Piana, foca a Piana atrás, J. Ana atrás. Morreu, morreu. Morreu. Aqui tá morta. Não pulo, não pucicou. Alguém pucicou. Eu vou ter ult, eu vou ter ult. Eu vou ter ult. Eu pego, eu pego, eu pego. Peguei, peguei também. Ai de kickada aí, ô. Aqui, aqui. Subo, subo. Bora mid, bora mid, bora mid. Alguém tem kick de longe aí? Puxa agora. Puxa agora. Puxa agora. Pegou, 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 pegou. Oia. Bom guaca. Caralho, João. Que quicadinha, viu? Era só uma quicadinha, ele ganhou um quicadão. Aqui nós, arde adulto. Eita porra. Que que foi isso, Marquinhos? Que 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 que? Vou ter ult. Puxa, aqui eu não paro. Quique quicada linda. Foco, 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 foco. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. P da kickada, já deixa nos comentários aí se você gostou. Já manda para os seus amigos para poder fazer na ranqueada. Vambora, galera, vambora, vambora. Manda kkkk no all, vamos rir, vamos rir no all desse, vamos rir da cara deles. Vamos embora Isso é lindo